A Valac Nissan é a escolha certa na hora de conquistar o carro dos sonhos. E agora, aqui em Sorocaba, você encontra uma loja totalmente nova que mantém a qualidade e a tradição de sempre. Com um showroom mais espaçoso, você tem total segurança e muito mais conforto durante todo o atendimento. Foram projetadas salas especiais para preservar a sua privacidade na hora da negociação. Escolha o modelo e saia para o test drive. Aqui na Valac, os carros são higienizados e estão sempre à disposição. E se você precisa aguardar alguns minutos, o lounge é moderno e super confortável. E aí, tá esperando o quê? Vem aproveitar todas as vantagens que a Valac preparou. Valac Nissan, tecnologia ao seu alcance.